Eu era um prisioneiro, mas Jesus Cristo me livrou. Ele é Deus santo verdadeiro, meus crimes perdoou. Não foi com ouro e nem dinheiro, que o Salvador me libertou. Mas pelo sangue do Cordeiro, sangue purificador. Eu sou liberto, agora posso dizer que estou salvo e estou certo. Eu sou liberto, agora posso dizer que estou salvo e estou certo. Eu não sou mais prisioneiro e nem eu devo a Satanás. Porque o sangue do Cordeiro, me purifica mais e mais. Agora eu vivo tão suave, como os peixinhos lá no mar. Eu sou liberto, agora posso dizer que estou salvo e estou certo. Eu sou liberto, agora posso dizer que estou salvo e estou certo. Jesus Cristo tem poder. Eu sou liberto, agora posso dizer que estou salvo e estou certo. Eu sou liberto, Jesus Cristo tem poder. Agora posso dizer que estou salvo e estou certo.